Como trabalhar em casa ganhando dinheiro com o Pinterest? Esse é o conteúdo e o passo a passo do vídeo de hoje. Então durante o vídeo eu vou te mostrar ali estratégias para ganhar dinheiro 100% em casa utilizando o aplicativo do Pinterest. Então sim, existe como ganhar dinheiro com qualquer aplicativo e eu tô provando isso nesse canal toda semana, trazendo conteúdos novos com ideias pra você. Então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like no vídeo porque a gente tá rumo a 100 mil inscritos. E em comemoração, no dia 31 do 8 eu vou dar uma aula gratuita pra você mostrando como eu fiz pra pedir demissão do meu emprego tradicional e trabalhar 100% em casa. Essa aula vai ser gratuita pra quem tiver inscrito no link que eu vou deixar aqui embaixo. Então agora, sem mais delongas, vamos lá pra tela do meu computador porque eu vou te mostrar toda a estratégia e você vai gostar bastante. Então, bora lá! Gente, então o legal dessa estratégia aqui que eu vou mostrar pra vocês é como começar com o celular mesmo, tá? Então você vai poder aplicar isso daí tendo o seu celular com algumas ferramentas simples aqui pra ir utilizando aí e já ter resultado, né? Levantar um dinheiro, de repente, pra comprar um notebook ou algo do tipo. Nesse caso aqui, eu tô usando o exemplo de roupa, tá? Porque é o que eu tô mais acostumada aqui no meu Pinterest e é o que eu vejo bastante potencial. Mas você pode fazer com sapato, itens de decoração, enfim. Se você navegar aqui pelo Pinterest, e o que eu falo que é sempre muito importante é você usar o aplicativo, né? Entender como que ele funciona pra você ter ideias ali. Porque com o próprio dia a dia aqui que você for usando e tal, ó, você vai tendo ideias. Então, tem de maquiagem, tem de desenho, tem decoração, receitas. Então, o legal de você baixar o aplicativo e utilizar, sem até estar logado na sua conta principal, é que você vai tendo ideias novas, porque aparecem nichos diferentes aqui, né? Então, isso é importante também. Então, o que você vai precisar aqui é um produto pra promover. Nesse caso aqui, eu tô utilizando o exemplo de roupas, né? Mas você pode vir aqui e definir. E aí, você vai pensar, mas eu não tenho dinheiro pra investir, às vezes, num estoque, vender alguma coisa. Você pode ir tendo duas opções. Ou você vai promover o produto de outras pessoas, dentro aqui do próprio aplicativo do Pinterest. Ou seja, você presta serviço pra alguma empresa, você pode oferecer esse serviço aí. Inclusive, no nosso curso, né? Na Jornada Alca, tem uma aula só de divulgação. Então, lá eu dei mais de 10 maneiras de você divulgar os seus serviços. Então, lá, por exemplo, você aprende como que... Ah, eu sou essa pessoa aqui que presta o serviço de fazer isso daqui que a Fran tá ensinando no vídeo. Como que eu vou divulgar esse meu serviço e encontrar clientes? Lá dentro da Jornada Alca, tem esse módulo aí, onde você vai aprender a divulgar os seus serviços. Eu vou deixar, inclusive, aqui o link pra você conhecer a Jornada Alca na descrição. Não sei se quando você estiver assistindo vai estar aberta ainda as vagas, né? Mas, se tiver, você vai encontrar aqui na descrição. Então, voltando aqui. Ou você pode fazer isso, né? De oferecer o seu serviço pra alguma loja, fazer aí uma parceria e divulgar o produto de outra pessoa. Ou você também pode divulgar produtos como afiliado. Então, por exemplo, na C&A, você pode divulgar as roupas, né? Como afiliada. E isso é muito legal, porque você vai receber comissão e você não precisa investir nada pra começar. Então, é uma opção aí, caso você não tenha dinheiro pra começar. E caso você tenha, queira abrir uma pequena loja aí, o que você vai precisar é de um site, né? Pra colocar e dos produtos em si. E aqui, olha que legal. Quando eu clico dentro de alguma publicação, ele vai aparecer essas bolinhas aqui. O que eu faço? Eu clicando aqui, olha, ele já vai me dar... No meu caso, tá em inglês aqui, mas o aplicativo é em português, tá? Eu que mudei o meu, porque eu tô tentando aprender inglês. Então, o meu celular tá em inglês. Mas, aqui você clica na blusinha, por exemplo. Olha que legal. Vão aparecer várias opções aqui de roupas parecidas com aquela lá, que você pode comprar. E se eu clicar aqui, ó, ele vai me direcionar pra realmente comprar essa roupa. Então, isso é muito legal. Olha só. Aqui, eu já caio direto no site da roupa, né? E posso fazer a compra por aqui mesmo. Adicionar o meu carrinho, ó. E já vou fazer a compra. Depois, eu só clico aqui e volto pro Pinterest. Então, aqui também é uma forma de você vender produtos ou serviços. E você pode fazer isso assim e também publicando imagens. Então, você vai fazer umas imagens aí legais das suas roupas, né? Nesse caso. E aí, você pode publicar exatamente nesse padrão aqui que as pessoas já publicam. Então, ó. Nesse caso, a pessoa tá publicando aqui despretensiosamente, digamos, né? O look do dia dela ou algo do tipo assim. E você pode fazer isso também. Também tem aqueles que a pessoa não aparece e fica só as peças de roupa na cama mesmo, sabe? Ou em algum local, assim, plano, né? Onde a pessoa coloca e também dá pra fazer dessa forma. Aqui, nesse caso, tô mostrando nesse exemplo. Mas, ó. É tipo assim, sabe? Que eu tô querendo dizer pra você. Então, aqui, ó. A gente clica. E se a gente for ver, é uma loja que tá vendendo aqui, né? E eu posso fazer a compra desses produtos aqui. E aí, muita gente, eu sei que, acaba assistindo aqui o canal com a ideia de fazer algum tipo de serviço onde a pessoa não tenha que vender e tudo mais. Só que a questão aqui é que você vende, sim, de certa forma, né? Você tá vendendo seus produtos, nesse caso aqui, como se for como uma loja mesmo, né? Mas, a diferença é que você tá vendendo pra um público quente. Ou seja, eu, por exemplo, esse daqui é o meu Pinterest. Como você tá vendo, eu só uso ele pra ver roupa. Então, eu sou um público muito quente que, inclusive, já comprei daqui. Desse mesmo esquema aqui, de clicar, gostar e acabar comprando aqui, né? Então, o que que acontece? Como o Pinterest, ele é mais voltado pra coisas específicas, o público que tá aqui é um público quente, que já tem interesse nesses produtos. O que faz ficar muito mais fácil você vender aqui. Então, é uma venda, sim, mas é uma forma de você vender ali que você não tá empurrando nada em ninguém, você tá vendendo de um jeito muito orgânico e muito legal. Além disso, né, dá pra você fazer em casa. Então, por exemplo, tem o Bag, que é um site aqui muito legal, vou até mostrar pra vocês, que eu posso entrar e fazer a minha lojinha totalmente pelo celular. Então, eu consigo ali... Já tem até vídeo aqui no canal... Opa! Já tem até vídeo aqui no canal falando do Bag. Olha só. Ele é um site onde você cria todo o site pelo celular. Você paga a assinatura mensal e você cria tudo por aqui. E administra também pelo celular. E aí, uma vez por semana ou duas, você vai até o correio e coloca as encomendas que você vendeu. Então, é muito legal. O meu tá aqui como o Mundo Empreendedor, porque essa conta já é antiga, né? Mas você vai fazer uma conta como comercial. Não é a conta pessoal, né? Pra poder vender, você tem que fazer ela como comercial. E aí, você já vai fazendo os seus pins aqui, né? Eu tenho vários, como vocês podem ver. E dá super certo, né? É uma estratégia aí que você pode utilizar pra poder criar a sua lojinha no Pinterest. Outra coisa que também aqui é um bônus é você ser um gestor de tráfego. Olha, tá vendo aqui esse da Neutrodina? É um anúncio, né? Então, alguém colocou esse anúncio aqui. Quem será que é o profissional que coloca esse anúncio aqui? Como será que eu faço pra fazer tráfego pago, né? No Pinterest. E aí, eu vou me perguntando. Então, esse... Ó, que legal. Eu já caio na página da drogaria. Talvez, nem foi a própria Neutrodina que fez. Talvez, talvez é um anúncio da drogaria, mas eu não sei. Então, eu vou descobrindo isso. Esse exercício é muito legal. De quê? De você pensar. Como que isso daqui veio parar aqui? Então, eu clico aqui. Nossa, qual que foi a intenção dessa pessoa postando isso daqui? Será que se eu pagar essa pessoa aqui, que tem um perfil grande, pra postar os meus produtos e ela postar, será que vai vender? Aí, eu venho aqui e penso. Será que se eu fizer uma foto parecida ou algo assim, vai vender? Colocando a minha personalidade, a minha loja, as minhas coisas. Será que eu vou ter o mesmo resultado? Será que eu posso também me inspirar e fazer algo parecido? E mesmo que eu não venda necessariamente aqui, se eu consigo expor os meus produtos de um jeito legal, será que eu não vou atrair mais pessoas pro meu negócio? Então, se eu sou arquiteta, por exemplo, e posto uma foto assim, será que as pessoas não vão querer conhecer mais do meu trabalho porque gostaram? Se elas salvarem, né? Então, eu fui lá, salvei aqui, pinei essa foto. Será que, de alguma forma, isso não vai promover o meu negócio? Eu não vou conseguir alcançar mais pessoas e, consequentemente, vender mais? Então, eu vou analisando e vou olhando por essa ótica, porque assim eu consigo criar um negócio sólido em casa e, automaticamente, também, né, além de ter esse negócio, eu vou lucrar em casa. Então, é uma forma de empreender. E eu gosto muito do empreendedorismo justamente por causa disso, porque com o empreendedorismo eu tenho a opção de ter liberdade, tanto de liberdade geográfica, né, como também uma liberdade financeira, porque isso vai me permitir usar várias plataformas, fazer várias coisas que eu vou conseguir ganhar mais, né? Então, aqui, ó, até mesmo de prestação de serviço. Será que eu não posso fazer uma arte dessa daqui, divulgar os meus serviços? Isso daqui tem para todos os nichos no Pinterest, é só você procurar aqui que você vai encontrar. O meu perfil, especificamente, ele é enviesado, porque é baseado nas coisas que eu já vejo e que eu gosto. Mas tem como, claro, você analisar aqui, né, e encontrar para o seu nicho também. Então, faça esse exercício de baixar ali e ir analisando. Pergunta por quê, por que isso aqui está aqui, por que é assim, como que faz isso. Olha no Google, faz, porque você vai ver que você saindo do lugar, você consegue ter resultados muito legais. E sempre lembrando da nossa frase clichê, eu quero que você comente aqui, inclusive. Comece, o resto acontece. O importante é a gente ter a iniciativa de já começar, e depois a gente vai colhendo os resultados disso. E aí, gostou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, e deixar o seu like aqui pra mim, porque ele faz toda a diferença. E eu te espero aqui toda semana com conteúdo novo. E até o próximo. Tchau!